Sabe aquela história de um minuto de descuido? Olha o que aconteceu com esse carro que estava saindo de uma mecânica. Ele bateu, olha lá, meu Deus do céu, ele bateu em cheio no ônibus que passava na rua. A equipe da Rede Massa conversou com o dono do carro que apesar do susto, está bem. A oficina é essa aqui, uma oficina já conhecida aqui na região, faz consertos normais de carro e prepara carros também. E este era o golzinho que acabou acertando o ônibus, um carro preparado, registrado, documentado, que ia sim para uma corrida nesse final de semana e aí infelizmente aconteceu o que aconteceu. Ô Fernando, vem cá, esse aqui é o proprietário do gol. Fernando, era você que estava dirigindo? Eu, isso, eu estava dirigindo. Na verdade esse carro tem o tempo dele parado, né? E eu ia fazer um vídeo dele que a gente ia correr agora no final de semana em Ponta Grossa. Eu ia aqui no portão, ia fazer um vídeo, dar uma aceleradinha e o meu pé ia gravar e beleza. Só que quando eu fiz o vídeo eu não me toquei que o freio hidráulico não estava funcionando. Aí ele passou direto, na hora, passou o ônibus, bem na hora ainda, que não era para ter passado. O Fernando estava me contando que ele pegou esse gol, é a segunda vez que ele tem esse gol, ele comprou esse gol duas vezes. Ele comprou, vendeu, comprou de novo. E aí nessa segunda compra que ele resolveu preparar o carro. Eu vim fazer mais coisa, mais um upgrade no carro, né? O amigo meu fez a pintura, desde roda, de pneu preparado, de tudo, suspensão traseira. O freio nós não enxamos tão já. Foi o que deixou na mão, né? Meu Deus do céu, que prejuízo. Vocês estão doidos? Golzinho pulidinho, coisa mais linda do mundo e deu uma beliscada no cruze ali do lado ainda também, viu? Prejuízo dos bravos.